Ela coloca aqui assim, sonhei que calcei um sapato e mergulhei na cachoeira, numa competição, mas a água me levou na queda da cachoeira, mas a água me levou para a queda da cachoeira. Acharam que eu tinha morrido, mas voltei ilesa e segurando várias cobras mortas. Esse sonho é bom, esse sonho mostra tribulação, problema, a cachoeira, o rio é a vida. Esse sapato que você coloca no pé está ligado à preparação, então você deve ter algum preparo na vida espiritual. Então, o rio é sua vida, mergulhar no rio é viver, era uma competição, vida, competição, jogo, competição é a vida, mas a água levou você para uma cachoeira, então a vida levou você para uma problemática. Aí as pessoas disseram, pronto, ela foi vencida, acharam que ela tinha morrido, mas você voltou, caiu da cachoeira, você voltou ilesa, segurando várias cobras mortas na mão. Então, uma guerra espiritual que você viveu, está vivendo ou irá viver, haverá uma problemática ou houve uma problemática. E as pessoas disseram, ela não vai conseguir, você conseguiu, e essas cobras mortas são gente ruim que você venceu. São traições, problemas que você venceu. Então, o sonho é bom. O sonho mostra que, apesar dos problemas, você sobreviveu. Olha eu aqui, o inimigo fez de tudo para me destruir. Então, o sonho é bom. Sua vida, houve uma problemática ou vai haver, e você venceu. Todo mundo pensou que você não ia conseguir, mas você conseguiu. E essas cobras mortas são amigos falsos, gente falsa, que você destruiu tudinho. Então, esse sonho mostra que você tem uma força espiritual muito grande. Glória a Deus, que independente dos problemas que você passa, você vencerá todos. E vai pegar essas cobras malditas, que são amigas falsas, gente falsa, parentes falsos. Você vai matar tudinho. Agora, matar no sentido espiritual. Vai vencer tudinho. E todos irão ver a sua vitória. Ah, ela foi derrotada, ela caiu na cachoeira. Mas ela se levantou. Deus é grande. Deus é grande para nos dar a vitória. Olha eu aqui. Você canta esse hino. Olha eu aqui. O inimigo pensou que tinha me destruído. Mas ele é quem está muito confundido. Para a vergonha dele, eu estou aqui. Eu estou aqui. O inimigo diz, lascou. Ela está lascada. Ele está lascado. Quem tem que se lascar é o demônio. É o demônio que tem que se lascar. Ele tem que comer o próprio veneno dele. E você nadou lá no rio. A correnteza levou você aos problemas. Aí você diz, meu pai. Eita, lascou. Ela se lascou. Ela se lascou. Aí de repente lá vem você. Segurando cobras em sua mão. E dizendo, eu venci, meu irmão. Estou aqui, eu estou vivo, ileso. Não tenho nenhum arranhão. Isso é um sonho maravilhoso, né? Que aconteça na vida de todos vocês. A pior coisa para o inimigo é tentar destruir você e ver você de pé. Olha eu aqui. O inimigo fez de tudo para me destruir. Vá se lascada no inferno maldito. Porque os servos de Deus irão vencer pelo sangue de Cristo Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Poder para salvar. Poder para curar. E para a sua glória nos levar. Então, o sonho está dizendo que independente dos problemas que você está passando, as correntezas da vida, desse rio turbulento, essa cachoeira que oferece perigo, armadilha, você se levantará ilesa e ainda trará na sua mão essas cobras falsas, nojentas, essas amigas e parentes que te invejam de dia e de noite. e você vai trazer ela nas mãos e dizer aqui, e o inimigo vai dizer eita, eita, ela venceu. E você vai cantar o hino. Olha eu aqui o inimigo fez de tudo para me destruir e pensou que tinha me matado e me vencido mas para a vergonha dele eu estou aqui. Quantas vezes o demônio pensa que destruiu a gente. Eita, lasquei! Acabou! Acabou nada, velho! Porque os servos de Deus se renovam como a águia e eles voam! Voam! Com asas de águia! E o inimigo é envergonhado! Você pensou que venceu, né, demônio? Você não venceu, não! Você perdeu! A cachoeira não vai me matar! E essas serpentes eu me levanto carregando elas mortas na minha mão! Sangue de Cristo tem poder! Olha eu aqui!